Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vou continuar aqui na nossa série aqui do Baby Descendente, estamos no vídeo 6, é, estamos no vídeo 6 agora e vou mostrar um pouquinho a nossa evolução aqui, tá? Seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso aqui, ó como evoluir, como melhorar suas armas, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu apertar a letra G aqui O que eu fiz, gente? Eu estou aqui, né? Já liberei a Ravina do Sol, tá? Fiz ela completinha aqui Agora eu posso fazer ágios Lembrando que assim que eu fizer essas duas missões, eu já vou poder fazer aqui no... na dificuldade difícil e com isso farmar mais itens, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó Aqui na Ravina do Sol, eu já comecei a pegar armas, vou apertar aqui o I, tá? Minha arma tá no level 64, tá vendo aqui no cante de level 64 Eu já comecei a pegar armas no level 66, 67, mais ou menos, tá? Quando a gente pegar uma arma no level 70, 70 e pouquinho, eu já vou subir aqui de level essas armas também, beleza? É uma maneira de a gente maximizar e aumentar nosso DPS aqui Mas tem uma outra maneira aqui de você deixar suas armas mais fortes Seguinte, eu vou aqui dar um clique nessa arma Dá uma olhadinha nessa arma aqui, ó, tá? Olha o que tem interessante ali na parte roxa Tá ali, ó A gente tem o DPS dela, né? 49.417 Ataques explosivos, assim vai Aí eu tenho ali, ó Ataque de bônus de arma de fogo, tá vendo ali, ó? 14.000 Ataque de frio, tá vendo aqui, ó? 5.912 Danos críticos para uma arma de fogo É que a arma de fogo, gente, não é que ela libera fogo Tem uma arma de fogo Tipo, qualquer revólver, qualquer arma é uma arma Pra eles é uma arma de fogo, tá? Então, não é que ela tem um aflito de fogo Até o Marley explicou pra mim que Mas tem frio e fogo? Não Toda arma que pistola vai ser arma de fogo pra eles Belezinha? Uma transformação meio esquisita E aqui eu tenho um ataque de bônus De arma de fogo Da arma contra a legião da escuridão Certo? Se eu vim aqui na minha arma secundária Eu fiz a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui ataque elétrico Então minha arma tem ataque elétrico, certo? Tem a precisão e taxa de golpe crítico Só que essa daqui, ó Olha que interessante isso aqui, ó Eu não mexi nela ainda Tá tudo branquinho ali, tá vendo ali, ó? Ó, danos críticos Ataque de bônus Ataque tóxico, tá vendo aqui? Tudo isso aqui Tá o quê? Tá branquinho Como que eu melhore isso aqui? E até vou aumentar o DPS Vou gravar bem isso aqui, ó Tá com 38 mil DPS, certo? E aqui Com os mods Tá com 37 Belezinha? Pode ver que eu tô com só os mods padrãozinho, tá? Ó A Thunder Cage Eu nem aumentei ainda Porque eu posso deixar um pouquinho mais forte ela Tá? Mas ainda vou melhorar um pouquinho mais Esses mods aqui Pra depois melhorar o espaço E assim vai Tá? Por enquanto E ainda depois Nos próximos vídeos Eu vou ensinar como farmar E como aumentar esse espaço, tá? E como colocar formas na sua arma Que seria tipo assim Tá vendo que tem aqui uma polaridade? Tá? É uma maneira de você conseguir colocar isso aqui, ó Que é esse item aqui, tá vendo? Aqui, ó Que a gente acaba ganhando, tá vendo? Aqui, ó Tem um M e tem um C Certo? Eu posso colocar um outro tipo Eu uso um catalisador Mas aí depois eu vou ensinar como farmar isso aqui Tá? Porque esse aqui eu ganhei Né? Durante a missão Você vai ganhando aí Então procura usar isso aqui Só nas armas Que você realmente vai querer jogar, tá? Então essa Thunder aqui Eu vou jogar com ela bastante Belezinha? Então foi o seguinte Como que a gente faz Tá? Voltando aqui Pra melhorar e mudar Tá? Essas partes do dano da arma aqui Que a minha aqui, ó Ela tá com o que? Danos que eu tinha arma de fogo Né? Eu não tenho nenhum bônus Ó, ataque tóxico Tá vendo aqui, ó? Lá em cima Tá vendo ali, ó? Eu tenho em branquinho Ataque tóxico, tá? Isso que a gente vai mexer aqui Bom, a gente vai fazer o seguinte Construir um item Tá? Eu tô aqui no portão Belezinha, ó Sempre eu vou gravar o vídeo, gente Assim, ó Quem quiser não se perder Eu tô sempre gravando aqui, tá? No portão principal Eu vou pra lá, tá? Então a gente vai fabricar Um item E vai usar a bancada De armas, tá? Antes de mais nada Também queria convidar você A participar das nossas lives Aí, ó Esse jogo aqui O Defense Descendente Tô fazendo live do meio-dia Até as 18 horas, tá? Na Twitch E... Só trocar lá Trocar ideia com a gente Jogar, aprender Tô entendendo bastante também O jogo, tá? Ó, então tá aqui, ó Anais Vamos falar com ela aqui Aperta o E E vamos pedir pesquisa, certo? Esse é o item que a gente vai fazer, ó Eixo de controle de ajuste Eu fiz 20, tá? E esse aqui eu tô fazendo 2 Deixa eu pegar isso aqui, ó Certo? Vou fazer isso aqui Ó, confirmar Sempre construir isso aqui, tá, gente? Ó, isso aqui também Como construir, tá? Deixa eu colocar eixo aqui, ó Eixo Eixo Esse é o item, tá vendo aqui, ó? Você faz isso aqui, ó Eu fiz um de 2 Que demora, acho que... Nossa, tudo isso? Uma hora E esse aqui faz 20, tá? E custa 300 mil de gold Aqui de ouro, tá? Ó E o recurso aqui É quando você desçoe os itens, né? Sucata, né? Então você ganha isso aqui, ó Deixa fazendo Vai demorar 10 horas Isso aí tem bastante tempo, tá? Ó, lembrando que esse recurso aqui, gente, tá? É só pegar sua arma aqui Deixa eu apertar o I aqui Vou apertar o I Deixa eu descer umas arminhas aqui, ó Apertar o Shift e segurar E aperta o Contra e segura Tá? Ó, já tem uns itens que eu quero, tá? Lembrando, tá? Mais uma vez Clica aqui, ó Ó Tá, foi tudo já Beleza? Ah Então eu vou melhorar Essa arma Eu vou melhorar tanto em queijo, certo? Você veio aqui na... Certo? E eu já construí o nosso eixo de controle de ajuste Belezinha? Ó lá, eixo de controle de ajuste De 2 e de 20 Onde a gente vai mexer com isso aqui? Vamos lá na bancada Eu acho que vale a pena você mexer nisso aí Depois que você chega lá em 50 armas Se você mexer e brincar um pouquinho antes também Fica legal, tá? Vou apertar o I aqui Ó lá Reajuste de arma Belezinha? Vou pegar essa arma que eu não mexi ainda, tá? É a Tender Queijo Pode ver que tá tudo branco ali, ó Dano crítico, arma de fogo Ataque de bônus de arma de fogo Tudo branquinho Clico nela, certo? E aí ela vai mostrar pra mim o que eu posso mexer Tudo isso eu posso mexer Só que é o seguinte Se eu... Ó, eu vou usar um desse, certo? Ó lá Eu tenho 22 dele, certo? E vai gastar um pra fazer um reajuste aleatório aqui Beleza? Se você quiser deixar um reajuste Ah, gostei de deixar ela com fogo Você pode travar Tá? Mas deixa eu fazer um aleatório aqui O que mais? Acho que é só isso, tá? Vamos lá Vou fazer o primeiro reajuste dela Tá? Reajustar Ó, manter E vamos lá Ó, pum, pum, pum Fez os três, ó Olha, ataque de fogo Achei legal Tá vendo aqui, ó Taxa de acionamento com efeito de atributos Taxa de acionamento com efeito de atributos Ataque de arma de fogo Nove Danos contra pontos fracos Sete Digamos que eu não gostei muito disso aqui Ó, eu tenho mais um Vou lá Reajustar de novo, tá? Ó Isso aqui é como fosse, lembra? Pra quem jogou a airframe É como se a gente pegasse um river E roletasse o river, né? É quase isso, tá? Mas é só me levar mais forte, tá? Vamos lá Reajustar de novo Não gostei disso aqui, não Vamos de novo Olha, olha, olha Olha Bem interessante, hein? Deixa eu ver aqui Ataque de frio Ataque de arma de legião de imortalidade Catulho de carregador Velocidade de alteração da arma Putz É, não gostei, não Eu queria dano crítico Eu queria dano crítico nessa arma Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá Vamos ver Ataque elétrico Hum Taxa de golpe crítico de armas 11% Ataque É, ficou elétrica a minha arma, né? Ataque elétrico 403 Precisão de espalho de mira Ataque de bola Rapaz Esse aqui eu gostei, cara Tá vendo? Taxa de golpe crítico da arma Aí, digamos que eu quero rolar Eu quero manter esse Tá vendo aqui, ó Eu aperto e seguro O que aconteceu? Colocou um cadeadinho, certo? Mas olha que interessante Agora A partir desse momento Ele vai gastar 2 Ele vai usar 2, entendeu? Tá usando 1, tá? Esse aqui vai manter E esse aqui Eu não quero Ataque elétrico, digamos Ah, não quero ataque elétrico E aqui não gostei Reajuste de novo Certo, vamos lá Ó Ataque de fogo Dano crítico de 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 arma de fogo E danos contra o ponto fraco Achei que foi legal Ahn Digamos que eu quisesse Deixar só o ataque de fogo Que eu gostei Certo e fecho Ó Vai pra 5, cara Tá vendo aqui, ó É 5 Aí danos críticos Para arma de fogo Eu achei legal 5 danos críticos, cara Mas eu vou manter aqui Assim pra não gastar muito, tá? Agora eu vou aqui voltar Tá? E vamos ver como Nossa minha ficou mais forte Aqui, ó Vamos apertar o I aqui Ó Foi pra 44 Tá? Com os modsinho Já foi pra 77 Né? Lembra que no vídeo Um pouquinho antes Você viu que tava Tava mais fraca, né? É isso aí, gente Tá? Então agora Tá? Eu mantive ela com dano Essa minha arma tá com dano o que mesmo? Deixa eu olhar aqui Ó Ela tá com ataque de fogo Belezinha? Tá com dano crítico E tá com taxa de golpe crítico Para arma de fogo Tá com taxa crítico Dano crítico Tá bom E dano contra pontos fracos Mais pra frente Se eu fizer mais recursos Eu vou dar uma Mexida nessa arma aí Beleza? Eu acho que vou mexer aqui Quando tiver Eu levo 100 Mais ou menos aqui, ó Porque estamos com quanto aqui DPS, né? Estamos com 67 DPS E aqui depois Eu vou montar aqui Mais uma Uma buildzinha Bom, com essa arma aqui Deixa eu apertar aqui A letra G Tá? Então com essa arma aqui Eu fiz a ravina do sol Beleza? Agora Amanhã Né? Que vai ser hoje Eu vou tá fazendo isso aqui também, tá? Agora o interessante aqui, ó Tá vendo que a plataforma vazia? Mais uma dica pra vocês, gente, ó E eu já liberei o piromaníaco Só que acontece O piromaníaco, né? Desculpa aqui, ó Ele tem aqui, ó Resistência, né? Muito forte, forte Muito fraco Ó O... É, eu poderia já O fogo Contra ele vai ser mais complicado, hein? Ó Ele é muito resistente a fogo Então essa minha arminha aqui É muito boa, né? Contra ele, viu? Ó, gente Também aqui, ó Resistência de tributo recomendado Também aqui a resistência de tributo recomendado Você Dá um exemplo aqui Igual eu fiz ontem, né? Vou apertar a letra I aqui Vou botar aqui Aqui eu tô com o modo descendente do meu Do meu personagem, tá? Que esse daqui Que é o nosso Ajax E aqui Deixa eu colocar aqui De fogo Ó, tá vendo aqui, ó? E eu tô com uma defesa De fogo, quer ver, ó? Resistência a fogo, tá vendo? Com 364 eu tenho Ih, tô fraco, hein? Eu teria que colocar aqui Aumentar isso daqui, ó Mas não tem espaço, ó Tá difícil aqui Vai, a gente vai ter dano Então, sempre você põe aqui, ó Chico com fogo, ó Enquanto pirando o maníaco Eu teria que ter A resistência Ó, poder e habilidade não Ó, tudo aumentado Ah, uma dica, gente, ó Sempre Isso aqui é interessante pra você ver, ó Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra você Outro personagem Que até o nosso amigo Milo Deu uma Uma ideia Aperta o I aqui Eu vou aqui Em Descendentes E eu tô upando Essa bichinha aqui, ó Descendente E eu tô vendo a Sari, tá? Eu vou estar upando ela Vou usar aqui, ó Uma dica pra você ficar vivo Sua personagem Vamo lá Vou apertar aqui o I E vamos falar com elas, tá? Gente Missões, tá? Sempre maximiza aqui O... Deixa eu colocar os mods Defesa E HP Tá? Deixa eu ver aqui Defesa Quais são os principais aqui, ó Isso aqui, ó Defesa E HP, ó Esses são os dois mods Que você precisa upar bastante Tá? Tem que ter bastante vida E bastante defesa Então isso aqui A prioridade é upar Esses dois mods aqui Show Ainda não peguei nem o modzinho vermelho Pra colocar nela Mas Esse aqui eu tô usando, ó Vou ter que maximizar um pouquinho Mas lembra, né? Eu tenho que formar um pouco de mod Pra conseguir mais itens Pra colocar aqui dentro, ó Ó, vamos dar um Deixa eu upar um pouquinho Isso aqui, ó Só ver se eu tenho Se eu tenho aqui, né? Ó, lembrando, né? A gente vai lá de novo Nesse personagem aqui E vamos vender uns Vender aqui um pouco de Ó Desmontagem de módulo, né? Pegar os mods repetidos Vamos solucionar tudo duplicado Não vou vender nenhum desses aqui Não vou vender nenhum desses aqui vermelho Por enquanto não, tá? E nem amarelo Eu vou guardar Eu não sei se talvez vai vir uma loja aí Não sei, né? Então os amarelinhos Então os amarelinhos eu guardo Opa Eita que eu fiz aqui Você não, você não, você não, você não Você não, você não Ele quer deixar Vou dar uma olhadinha, né? Que são os mais raros Ó Eu só vou vender aqui os De baixo Que roxo, ó Desmontar Dá 20 mil só Mas tá bom, hein? Que são do azul ali E o roxo 10? Estou com 104 mil Já dá pra melhorar um pouquinho, né? Vamos de novo aqui, ó Melhoria de módulos Lembrando Eu tô com ela, né? Então ela tem 49 Então eu vou fazer o que aqui, ó Defesa E HP Vamos lá Aumentar um pouquinho essa defesa aqui Meta um pouquinho Ó 51 Mais defesa Ixi A Jax vai perder aqui Hum A Jax Eita E HP Posso melhorar você também? Ai A Jax também tá precisando Tá vendo aqui, ó É o modo que tá Tá instalado nele, né? Deixa eu ver como tá ele ali agora De novo Aperto o ESC aqui Opa Aperta o I, né? Deixa eu ver aqui Qual que é o Que eu vou fazer com ele lá Deixa eu ver Descendentes Porque ela tem um espaço ainda, né? Descendentes Vou usar ele aqui Deixa eu te contar Deixa eu apertar o microfone Desculpa aí Aperto o inventário E vamos aqui, ó Tá? Apertei o I E agora vamos em modo descendente O que que eu tenho aqui? Defesa Ah, o boss Ah, quanto é o boss, né? Tá no 60 Deixa eu ver o que eu tiro aqui Escudo maximizado Hum... Reciclamento dos alimentos Reciclamento de fogo Escudo maximizado Aqui não tem nada, né? Anotando um R Escudo máximo Custa habilidade Eu vou atirar isso aqui, ó Aqui é contra boss Né? Só pra poder maximizar a defesa HP Tá? Aqui, ó O ruim é isso Você tem que conservar aquele Aumentando Em cada personagem aí, ó Tá vendo? Aqui é defesa E boss Hum... Isso aqui é do calor, ó De maximizar Contra o piromaníaco Seria bom o pai Esse daqui, ó Quer ver aqui? Interessante, ó Mas eu vou lá matar o piromaníaco De novo Então vamos lá falar com ele E vou para dois modos Aqui do nosso amigo Aqui, ó Melhorias de módulos Tá? Então eu preciso upar O... Da defesa Vamos aumentar o dela também lá, tá? Lembra, né? Vamos ver quanto vai esse aqui Mirar mais um pouquinho também Tá? Também tá no meio e o dela, né? Ó, de novo Tá, tá bom aqui, ó Tem 48 mil Agora vamos colocar o calor aqui, ó E esse aqui lá não tá usando Só tô eu usando Então é de boa Vamos lá, mais um pouquinho Ó, 55 barra 60, tá vendo? Não usa tudo Né? 57 Ó, já deu uma melhoradinha, né? Mais um pouquinho E mais um pouquinho Mais um 59 Mais um? Dá Já melhorou, ó Ó, 60 Ó, 60 Residência a fogo 2... 2... É 2 mil, né? 2.611 Agora se eu vim aqui, ó Pra finalizar o vídeo Né? Então a gente tá aqui, ó Então o nosso personagem agora, né? Ele tá com o quê, ó? Residência a fogo 2.600 Certo? Agora eu vou apertar o G aqui de novo E quando eu for matar o piromaníaco, né? Ele tá pedindo aqui 2.100 Então pelo menos eu já tô, né? Equilibrado aqui Conto o dano desse bicho aqui Falou, gente? E se você quiser gostar do vídeo Deixa o likezinho Valeu porque eu vou até ficar Até o finalzinho aqui Lembrando, ok? A gente tá fazendo lives na Twitch Até as 18 horas, gente Até as 11 é o Warframe E antes das 18 É o nosso jogo aqui O Descendente O The First Descendente Falou? Deixa o like no vídeo Ó, tem sorteio, tem clã Tem discord Dá pra jogar junto Tinha dúvida, tá? Tanto do Descendente Quanto do... É lógico, o Descendente Tô começando a jogar Então eu tenho mais dúvidas Que vocês também Mas o pouco que eu tô aprendendo Eu tô tendo que passar aqui Nos vídeos também pra vocês Tá bom? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau